E tivemos nesta noite de sexta-feira a classificação que definiu o grid de largada para a corrida em sprint. E tivemos Max Verstappen sendo o mais rápido com George Russell em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Vamos trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nessa classificação sprint shortout. Mas antes de começar um recadinho rápido da Overtake Store para vocês que não tem a camiseta da sua equipe de coração. Na Overtake tem as melhores camisetas da Fórmula 1 e utilizando o cupom POINTF1 vocês ainda ganham 10% de discote. Então se você ainda não tem a sua camiseta da Red Bull, da Ferrari, da Mercedes, da McLaren, corra, clica no link que está na descrição do vídeo para garantir a sua camiseta e utilize o cupom POINTF1. Então, sem mais enrolação, bora começar esse resumo informando que essa classificação sprint shortout é dividida em SQ1, SQ2 e SQ3. No SQ1, os pilotos são obrigados a utilizar pneus médios e Max Verstappen já foi o primeiro piloto a abrir a volta rápida e a marcar o melhor tempo. Só que ele foi superado pelo Kevin Magnussen, mostrando que os tempos iriam abaixar mais ainda. Depois, Lando Norr escravou o melhor tempo, mas foi superado pelo Charles Leclerc por 2 centésimos. Hamilton depois superou o Charles Leclerc por 5 centésimos, ficando com a melhor volta e faltando 5 minutos para acabar o SQ1. Max Verstappen, em uma nova volta rápida, fez o terceiro melhor tempo e vimos o Alexander Albu, que estava em volta rápida nos últimos segundos, rodando e não passando para o SQ2, enquanto o Franco Colapinto conseguiu fazer um tempo que iria garantir a ida dele para o SQ2. E ainda tivemos o Oscar Piastri, tendo a sua volta deletada por escapar da pista e sendo eliminado no SQ1. E no finalzinho, Charles Leclerc ainda travou a volta mais rápida. Os mais rápidos do SQ1 foram o Charles Leclerc com Hamilton em segundo e Max Verstappen em terceiro, e os eliminados foram o Oscar Piastri, o Estêbo Alcon, o Alexander Albu, o Valtteri Bottas e o Guanidio. No SQ2, os pilotos também eram obrigados a utilizar os pneus médios, e no começo, Lewis Hamilton cravou a volta mais rápida, só que ele foi superado pelo Carlos Salles. Max Verstappen, na sua volta rápida, cravou o segundo melhor tempo, ficando a 16 milésimos do tempo do Carlos Salles, e muitos pilotos deixaram para ir para a pista nos minutos finais do SQ2, tentando economizar pneus. Sérgio Pérez não estava no bom dia, acabou não fazendo bom tempo e foi eliminado no SQ2, e ainda tivemos o Fernando Alonso ultrapassando o limite de pista e sendo eliminado também. Os mais rápidos foram o Carlos Salles, com Max Verstappen em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, e os eliminados foram o Sérgio Pérez, o Leon Lawson, o Pierre Gasly, o Lance Stroll e o Fernando Alonso. No SQ3, era a hora da verdade, era o momento que veríamos qual seria o piloto mais rápido, e o SQ3, os pilotos poderiam utilizar os pneus macios e teriam apenas 8 minutos para fazer essa classificação. As Mercedes e o Franco Colapito foram os primeiros pilotos a irem para a pista, e Hamilton ainda reclamou no rádio o porquê da equipe Mercedes ter liberado ele tão cedo, já que as outras equipes iriam liberar os seus pilotos nos minutos finais para darem apenas uma volta. Essa estratégia da Mercedes deu certo, mas com o George Russell. Franco Colapito acabou rodando na curva 12 e acabou com seus pneus e ele nem conseguiu marcar o tempo nesse SQ3, e George Russell foi mais rápido que o Lewis Hamilton, e depois mostraram que Hamilton acabou errando, acabou dando uma escapada e isso custou tempo para ele. E Dali e Hamilton reclamando mais ainda no rádio. Faltando menos de 3 minutos para encerrar o SQ3, os outros pilotos foram para a pista, Carlos Sais fez o segundo melhor tempo, depois Lando Norris tomou o segundo tempo do Carlos Sais, e Charles Leclerc depois acabou tomando o segundo melhor tempo do Lando Norris. E parecia que ninguém ia conseguir superar o tempo do George Russell. Mas ainda faltava o Max Verstappen, que foi o último a fazer o seu tempo e ele cravou a volta mais rápida, sendo mais rápido que o George Russell por 12 milésimos. Com isso, Max Verstappen garantiu a pole position para a corrida e sprint que vai acontecer amanhã no sábado. Então, teremos o Max Verstappen largando em primeiro, com o George Russell em segundo, Charles Leclerc em terceiro, Lando Norris em quarto, o Carlos Sais em quinto, o Nico Ruckenberg em sexto, o Lewis Hamilton em sétimo, o Kevin Magnussen em oitavo, o Yuki Tseloda em nono e o Franco Colapinto em décimo. Bom, pessoal, amanhã sábado será muito agitado, pois teremos a corrida sprint e também a classificação. A corrida sprint terá largada a partir das 3 horas da tarde. Amanhã também teremos a classificação que vai definir a corrida de domingo, o grande prêmio dos Estados Unidos. E essa classificação irá acontecer às 7 horas da noite, horário de Brasília. Agora, como te costuma aqui no Point F1, eu já quero saber para quem vocês estão torcendo para vencer a corrida sprint e também já comenta aí embaixo para quem vocês estão torcendo para fazer a pole position para o grande prêmio. Será que teremos vitória do Max Verstappen e também pole position do Max Verstappen amanhã? Bom, comenta aí embaixo. Se curtir o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!